Tu acha certo? Tu tá bebendo ainda? Passou a noite toda fora de casa bebendo, agora são duas horas da tarde e tá bebendo ainda aqui ainda. Tu acha certo isso? Pelo amor de Deus, né meu filho? Tem que encher o rabo de cachaça? Pra mim isso aí é... Agora eu precisando fazer as coisas aqui em casa, sair pra resolver as coisas e bebendo aí o dia todo, a noite toda. Onde vai tanta cerveja que bebe tanta assim? Oxi! Mas é assim, né amor? Já bebeu mesmo, né? Aí... Beba assim devagarzinho, entendeu? Quer que eu compre mais uma cervejinha pra você? Eu acho que aqui tem ainda mais cervejinha, eu vou pegar, viu? Não vamos estragar nosso relacionamento, né? Nosso casamento tão lindo por conta disso, né? Besteira, né? É, amor. Beba mais um pouquinho, viu? Aqui, olha. Até separei pra você, viu meu filho? Beba mais um pouquinho, tá bom? Não esquenta a cabeça não com isso não, viu? Esquente não a cabeça não. Beba aí, sossegado, viu? Tá bom. Qualquer coisa você me chama. Eu vou ficar aqui fazendo as coisas pra não incomodar, viu? É, eu vou fazer as coisas aqui em casa, viu? Pode ficar que eu vou limpar a casa aqui, lavar roupa. Obrigadinho, viu? Fica sossegada. E aí, eu vou fazer as coisas aqui.